Olá pessoal, o Lado B hoje lhe interessa? Porque sabe aquela hora que você chega cansado do trabalho, tá louco pra dormir e de repente a molecada não dorme, porque ninguém tem sono nessa casa, só você que trabalhou o dia inteiro, ficou fora o dia inteiro. Pra falar desse e de outros assuntos, eu tenho uma ajuda hoje que eu tô adorando, que é o doutor José Carlos Pereira Júnior. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço, doutor Pereirinha, porque todo mundo lhe conhece como Pereirinha. Meu nome normal ninguém conhece. Pediatra há quantos anos, doutor? Bom, você quer que eu me entregue, né? Desde 67. Desde 67, me formei em 67 e acho que sou o mais antigo pediatra em atividade na cidade. Que bacana, e todo mundo lhe conhece. Quando a gente fala do Pereirinha, todo mundo conhece o doutor Pereirinha. Todo mundo. Agora, o senhor começou a se interessar pelos assuntos ligados ao sono, por causa das crianças? Começou aí seu interesse? Sim, por causa das crianças. A literatura sobre sono, ela tornou-se muito volumosa a partir de uns 15, 20 anos pra cá. E eu não tinha, não sabia muito. Eu não sou cientista, eu aprendo os livros e escreve. Então, eu não tinha muita fonte de pesquisa. Onde pudesse me auxiliar, para auxiliar os meus clientinhos com problemas de sono. Quando foi começando a aumentar os conhecimentos sobre a medicina do sono, eu fui me enfronhando, fui me enfronhando e passei a conseguir conduzir melhor aquelas crianças que não... Qual era a queixa desses pais, com relação às crianças, relacionadas ao sono? São, principalmente, dois grandes problemas. O primeiro deles é a criança que refuta ir pra cama. Não quer ir dormir. Não quer ir dormir. Posterga, posterga a ida pra cama. E também, outro item muito importante é aquele da criança que acorda com frequência durante as noites. E chora, seus pais têm que acudi-la e daí, então, os pais também ficam com prejuízo do seu sono. Entendi. Aí, o senhor se interessou por esse assunto? Foi pela criança, mas chegou ao adulto? Porque hoje o senhor cuida tanto do adulto nessa área, quanto da criança. É a única área que o senhor atinge o adulto. Porque o número de pessoas acometidas por insônia e por distúrbios do sono é muito grande, doutor? É muito, muito grande. Acredita-se que 20% dos seres humanos durmam muito mal. 20%? Muito mal. E acredita-se que outro tanto dorme, não muito mal, mas dorme mal. São poucos os adultos, hoje em dia, que conseguem ter, devido à vida moderna, ter boas noites de sono. Quais são os principais sintomas de quem dorme mal, seja criança ou seja adulto? Um dia seguinte, muito ruim. No caso do adulto, é déficit de concentração. Déficit de concentração, erros de omissão e comissão. O que é erro de omissão? Erro de omissão é uma coisa que deva ser percebida e não é percebida. Erro de comissão é pensar que uma coisa que era para ser conseguida, foi observada, mas na verdade não existia. É uma certa confusão. Confusão. Perceber, então. Erro por omissão e comissão. Acidentes de carro, acredite que 25% dos seres humanos se acidentam feio entre 2 e 5 da tarde, que é quando mais bate o sono por questão de não termos dormido bem na noite anterior. Eu sou uma pessoa que precisa tomar cuidado para dirigir, eu sempre falo isso. Para viajar, para mim, prefiro viajar de manhã, porque o volante me dá sono. Até de noite você dirige melhor sem muito sono. É curioso, a tarde é o pior. Eu concordo. O pôr do sol me dá sono, doutor. Será que é normal isso? Eu falo que eu sou parente de galinha, né? Porque diz que galinha lá no sítio dorme muito cedo, 6 horas da tarde. E o sidiante também. E o sidiante também. Mas porque ele acorda cedo, né? Mas, de fato, o nosso ritmo de alerta, ele flutua muito, né? Nós dormimos muito mal, levantamos péssimos. Mas vai chegando na hora do almoço, nosso alerta vai aumentando. Almoçamos, depois de 2 horas do almoço, não é porque comemos muito, não. Depois de 2 horas, mais ou menos, de 2 e 5 da tarde, nosso alerta vai lá embaixo. Então, se daí, é um ciclar da nossa... Diminui a rentabilidade mesmo, né? Tudo, tudo. Diminui a capacidade intelectual, diminui a força física, a disposição, a vontade, né? E depois, chega a noite, 7, 8 da noite, na média atual, as crianças e os adultos começam a ter, novamente, uma elevação do seu alerta. Um up. Um up. E os americanos chamam isso de segundo fôlego. Então, dormimos mal, dormimos mal. Gostei. E temos um primeiro fôlego, que é perto da hora do almoço. Depois, a nossa queda maior de capacidade física e mental é entre 2 e 5. E depois, temos um segundo alerta, que é extremamente forte. Esse alerta é extremamente forte. Eu tenho certeza que você, você e eu também, uma vez ou outra, quando dormimos extremamente mal na noite anterior, passamos pessimamente à tarde, não obstante, chega de noite. Todo mundo alerta. Estamos alerta, estamos tranquilos, parece que ficamos mais vigorosos. É verdade. Daí nós queremos assistir um filme, queremos fazer o... a criança quer fazer o dever de casa daí. E isso é uma traição. Uma coisa prática para quem está lá em casa. Então, vamos voltar para a sua especialidade para pediatria. Bom, primeiro, acho que a gente deve ser dizer, teve distúrbio do sono, é procurar um especialista, né? Como no seu caso, ou um outro especialista que possa cuidar terapeuticamente deste assunto, não é? Porque acho que cada pessoa vai necessitar de uma terapêutica diferente. Mas, com sinceridade, um pequeno parênteses, a grande maioria dos problemas do sono está ao alcance do clínico geral. Quer o pediatra, quer o clínico geral de adulto. Realmente, a medicina do sono, ela é de pequeno volume de conhecimento para se resolver a grande maioria dos problemas do sono. Então, é a minoria que realmente precisa ir para um especialista, porque o problema é muito sério mesmo. Para a gente encerrar, vamos dar uma coisa prática para você que está em casa, então. Aquela criança que não quer dormir, que ela reluta para ir dormir. Tem alguma receitinha para a gente passar para esse espaço lá em casa, só para a gente encerrar? Tem sim. Primeiro, diminuir a força das luzes à noite, né? Olha que dica boa! Ela é muito boa e tão simples, né? Onde tem 100 watts, bote 60, onde tem 150, bote 100, só na cozinha, na escada. Certo. Que é lugares de perigo, né? Criar um ritual, criar um ritual e ser rígido. Há que ser, há que se disciplinar a criança. É, é, é. Há que se disciplinar. Quando a criança é pequena, é muito importante que ela não durma no braço de sua mamãe e do seu papai. Ela durma no berço. Os grandes especialistas chegam a ponto de dizer que é necessário acordar a criança se ela adormeceu sem querer no colo do pai e ser posta acordada na cama para que a última visualização dela seja o berço. Sim, porque ela vai, ela vai acordar uma outra vez durante a noite. Então, ela se acorda, ela acorda, ela se vê no berço. Mas, meu lugar de dormir é o colo do meu papai, é o colo da minha mamãe? Eu estou aqui num lugar errado. Então, ela abre a boca e chora e quer o quê? Quer refazer aquela situação com a qual ela acredita que é o normal de dormir. Por mais gozado que pareça para nós adultos. Fica uma dica, então, para o pessoal de casa, né, doutor Pereira? Olha que delícia, né? A gente conversaria com o Pereirinho há mais horas aqui, mas o nosso tempo é tão curtinho. Esse Casa Brasil também deixa bravo, né? A gente quer ouvir mais. Mas numa outra oportunidade, se o senhor me permitir, vou voltar a incomodá-lo um pouquinho. Eu adoro esse tema. E olha que delícia ouvi-lo falar, porque o senhor é muito didático no que coloca. Tenho certeza que o papai e a mamãe lá em casa tiveram uma boa dica no dia de hoje. Obrigado, doutor. Obrigado, Yuri e Gil. Até a próxima, se Deus quiser. E você fica aí, não dorme não, que agora não é hora, porque a gente volta já já com o Fui para você. Até já.